Aqui gente, quem já teve infância sabe do que que eu tô falando aqui ó Vocês sabem que isso aqui é uma ratinha E quem vai soltar essa ratinha? A outra ratinha Vai Paulinha, vai Paula Vai Paula Vai Paulinha Cadê a ratinha gente? Olha só Olha Vai Paula Solta a ratinha Ih a ratinha morreu A ratinha morreu Paula Morreu Vai Paulinha, solta a ratinha Vai minha filha Vai ratinha Olha o chinelo, ficou pra trás Não, isso é normal filho, esse antigamente Nós chegava em casa só com o pé E a mãe, cadê o chinelo? Ai mãe, na pipa Vai filha Olha só a habilidade a garota Vai pisa na água Eita na água Não, não Então você é soltadora de pipa Menina, vem aqui Menina Ai a rata Nossa senhora Paula Você corre demais Você corre demais Paulinha Acabou a ratinha Não vai soltar a ratinha Mais não Vamos a ratinha Ratinha Vai Você vai soltar o que Paula? Ratinha O que você vai soltar? Ratinha Ratinha Vai Paula Solta a ratinha então Tem que dar a linha Paula Eu sei Vai Paula Ratinha Olha o carro Opa Pro canto Jesus 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 O que você falou? Jesus Jesus Vai solta a ratinha então Ratinha não vai subir mais não Ó Eita Outra Ratinha tá doida Paulinha Você sabia que é bom soltar a ratinha contra o vento? Não Sei É uai Então vamos correr do outro lado Que ela vai voar bem mais Vai Corre Corre Paula Ratinha vai Corre Aí Carre hein Gente Quando eu era pequeno Eu soltava essas pipas Assim ó E eu Eu ia Eu saia correndo Aí eu saia correndo E que eu era na vida Quando eu bati no carro Aqui Nossa Meus quadrinhos viviam roxo Aí tava em casa ainda chorando Mãe Eu bati aqui no negócio Aqui Aí ela me deu mais dois tapas Fala pra você aprender Tá vindo cuidado Olha a ratinha da Paula Eita Olha só Eita Ó Ó Eita Ai Ai Meu Deus do céu Ai Cuidado Paulinho Paulinho Olha Uta que ratinha Corre Corre Paulinho Que a ratinha Ai A ratinha morreu Bateu a ratinha na parede Paulinho Paulinho Você machucou a ratinha Paula Não chuta a ratinha não Olha Olha aqui Pra vocês verem Olha aqui Antigamente Eu vou falar uma coisa Que Morreu a ratinha Olha lá Olha lá Morreu Morreu a ratinha Paula Olha o que que você fez com ela Gente Minha filha Vou falar uma coisa aqui pra você Presta muita atenção O que o papai vai falar Olha aqui A simplicidade das coisas Uma folha de papel Não tô falando sério Uma folha de papel Uma sacolinha Rasgada A gente era feliz E não sabia Paulinho Paulinho Hoje o mundo mudou Minha filha Entendeu Quando Aqui ó Rasgou aqui as orelhas Da ratinha Antigamente A gente sentava no chão E chorava Ela não vai mais voar Ela não vai mais voar E você vai ficar triste Com ela agora Que ela acabou a linha Paula Não Porque eu vou fumar de novo E nós não sabíamos Que nós não tínhamos essa cabeça Já era Aí quando vem Lá de longe Eduardo Aí nós tínhamos que entrar pra dentro Acabou a brincadeira Tínhamos que lavar os pés E dormir E gente O que que foi Paula O que que foi O que que foi Minha filha Oh meu Deus do céu O que que aconteceu Estourou Estourou E agora Paula Minha filha Não fica assim Paula Não fica assim Minha filha Eu não vou fazer outra Não vou não Não vai Para o que aconteceu Eu não vou fazer outra não Paula Acabou a graça já атãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã